Estou aqui hoje com o Nike Rodrigues, Nike que está há muito tempo já no Beach Tênis. Para quem não te conhece, como é que você está inserido hoje no Beach Tênis? Hoje eu estou trabalhando com Beach Tênis, eu dou aulas lá no Rio de Janeiro, faço parte do Departamento de Capacitação de Professores da CBT, junto com o Gui Prata e o Juca Russo. Sou comentarista do Sport TV, agora também de Beach Tênis, porque alguns eventos estão sendo transmitidos também de tênis, sempre fui. E agora também de Beach Tênis e estou prestes a inaugurar uma academia minha no Rio de Janeiro com 11 quadros. Puxa, que legal, assim que eu puder eu vou precisar o local aí de vocês. Nike, como é que você vê esse crescimento do Beach Tênis hoje? O que você vê de positivo e o de negativo já que você consegue enxergar? Alguma coisa que teria que mudar já para crescer mais estruturado? Na verdade não são mudanças, são pequenos ajustes, mas a coisa boa é que a gente tem hoje, o Brasil reconhecidamente no cenário sendo o principal país do Beach Tênis hoje, em número de praticantes, em quantidade de torneios, tanto que alguns jogadores de ponta, porém não brasileiros, estão vindo morar no Brasil, porque os torneios estão acontecendo por aqui. A gente tem uma abertura muito grande, um investimento grande em relação a novas academias, arenas, clubes, investindo em quadras de Beach Tênis, condomínios. E o que a gente está tentando agora, principalmente no departamento, é fazer com que, para aproveitar esse crescimento de tantos praticantes, a gente também comece a treinar os professores, para a gente ter professores também melhores. Não basta apenas ter os melhores jogadores, a gente precisa se preocupar com a formação de novos jogadores também. Então já antecipando isso, a gente está buscando passar a nossa experiência, criamos um bom modelo de capacitação para poder fazer com que os professores, aqueles que têm menos experiência, ou que talvez não tenham tanto acesso à informação, não podem viajar, não podem ir para fora, buscar a informação, que a gente passe isso para eles, a nossa experiência, compartilhe, e aí a gente ajude para fazer com que o Beach Tênis cresça de maneira nacional, e não fique restrito ali aos estados do sul, um ou outro estado do nordeste. Legal. Como é que vocês veem essa questão da rede social, do Instagram? Vocês pregaram também a respeito de ter muita informação distorcida. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A rede social é um território livre, a gente não pode proibir ninguém, isso é do mundo hoje, não dá para ficar alheio a isso. Mas muitas vezes a gente vê umas informações soltas, que quando absorvidas pelo jogador, elas fora de contexto, ele muitas vezes não vai nem saber o que fazer. Confunde a pessoa. Confunde, e às vezes acha que aquilo é fácil, quando na verdade é uma informação dada para um jogador de um nível mais avançado, e aí você tem um nível iniciante, uma categoria do início ali, menos experiente, tentando fazer, quando na verdade vai ser muito difícil conseguir fazer. E muitas vezes pode gerar até lesão. E aí gerando lesão é a pior coisa, porque aí você, o praticante que está se divertindo, passa a jogar com dor, ou até parar de jogar que não tem nenhuma diversão nisso. Então o conselho que eu posso dizer é, acho que a informação é sempre bem-vinda, sempre bem-vinda, mas analise, converse com o seu professor, se isso funciona, eu tenho capacidade de fazer, não, isso não funciona. Porque como qualquer coisa, a gente também nos cursos até fala isso para quem faz com a gente. Algumas informações nossas, os professores podem não concordar. E ok, não tem problema nenhum. A gente está compartilhando como a gente vê o Beach Tennis. Quem vai usar ou não, fica a critério de quem está absorvendo. Então também analise, a gente tenta mostrar exatamente como argumentos, e com argumentos é mais fácil, porque quando vem só do Instagram, vem só ali e pronto. Aquela coisa bonitinha. não tem aquela, vem cá, me explica. Por quê? Então algumas coisas realmente, eu acho perigosas, já sair fazendo. Agora outras não, tem coisas muito bem-vindas, eu mesmo utilizo nas minhas aulas. Hoje a ferramenta do telefone celular é muito fácil, na hora você bota a mão no bolso e já mostra para o aluno, olha, eu quero que você faça assim. E às vezes é uma informação vinda de outro Instagram, de outra escola, eu quero que você faça esse treino aqui, olha como faz, então também é uma ferramenta muito útil. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a respeito das suas primeiras viagens para a Itália, para conhecer um pouco mais do beat tênis, de quando era? 2007, 2008? É, eu conheci em 2008 o beat tênis, quando chegou no Brasil, a minha primeira viagem foi em 2011. Existe uma mudança muito grande hoje, você me contou a respeito de antigamente, os jogadores eram muito diferentes, Brasil e Itália, hoje ainda existe essa diferença muito grande, uma característica muito diferente entre os jogadores? Não, não, o italiano ainda tem o estilo dele, e eu não posso nem dizer que o brasileiro, ele nem criou um estilo próprio ainda, vamos dizer, o brasileiro, mas o brasileiro adquiriu um entendimento melhor do jogo, então isso faz com que a gente tenha atletas melhores, obviamente os melhores jogadores ainda são os italianos, mas em quantidade o Brasil tem muito mais, então isso ainda é uma busca, mas é uma busca sim, vamos lá, 2008, estamos falando de 14 anos, o beat tênis existe a 30 na Itália, então não é fácil essa diferença de tudo que eles já passaram, de tudo que eles já viveram, mas essa distância vem diminuindo aos poucos, eu acho que é legal cada escola, vamos dizer assim, encontrar o seu estilo, mas o Brasil ainda não tem, talvez um ensina de um jeito, o outro ensina de outro, o observou, então é uma coisa mais mesclada, eu acho que não tem ainda um estilo, lá a escola brasileira de beat tênis, acho que não tem muito isso, a de italiano não, a gente sabe exatamente como eles gostam de fazer, de trabalhar o ponto, a gente só partiu para a definição na boa, muito ralizinho baixo, agora aliado com a velocidade do jogo, então mudou bastante coisa em relação a isso. As primeiras histórias que eu ouvi de você contando da Itália, era a respeito dos ganchos acelerados, serem mais utilizados que os smashers, hoje ainda tem isso? Muitas vezes, eu estou sem ir desde 2018, por causa de pandemia e tudo, não, em 2019, perdão, que eu fui, mas as outras, os amadores acabam usando muito o gancho, mas isso está mudando, vou dizer por quê, porque a nossa primeira geração, o beat tênis começou no Brasil, atraindo os tenistas, e o gancho é um golpe que praticamente não é usado no tênis, muito raramente, então veio-se com aquela coisa de bola alta, smash, 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 então até você botar o gancho, e aliado a isso, tinha-se o smash com uma bola mais agressiva, e o gancho em tese com uma bola mais defensiva, mas eu, aí por experiência própria, assistindo, vendo, eu assisti, vi muito, mas muito mesmo, amadores até, usando o gancho, de forma agressiva, dando um passo para frente, para ficar do lado da bola, e dando esse tapa, direto para baixo, vi muito, vi muito, eu acho que ainda tem bastante gancho, obviamente, mas a gente assiste mais os jogos profissionais, os amadores que a gente assiste agora, é aqui no Brasil só, mas acredito que é só uma possibilidade, tinha lá, se continua tendo ou não, eu acho que isso não importa, é só entender que o beat tennis é uma coisa aberta, e a gente não pode trabalhar com um manual só, e tem que entender que são sempre muitas opções, se você vai jogar de um jeito, eu vou jogar de outro, agora, existem opções melhores, mais indicadas, tudo tem que se trabalhar, e aí voltando um pouco ao Instagram, em relação à eficiência, a gente vê as jogadas, mas a gente não vê eficiência, a gente vê, ah, ganhou esse ponto, ok, mas e mais quantos? Ganhou todos os pontos, e quantas dessas jogadas você tentou e errou? Sim. Então, que é o que conta, porque acertei uma para essa, e já errei duas, já não funciona, então, é tudo em relação à eficiência, mas eu acredito que agora no Brasil, está se usando bastante gancho também. Poxa, legal, bom, eu queria agradecer a disponibilidade aí, eu que agradeço aí o convite, de verdade, um prazerzaço entrevistá-lo aí. Obrigado, valeu pessoal.